Lili, o seu pano de copa hoje é usando um extenso que é todo rendado e tem as tulipas. As tulipas. É, que no caso são dois extenso que eu vou usar. E a tulipa vai ser desse extenso. O que eu vou fazer? Aqui eu vou pegar minha fita crepe. Vou pegar minha fita crepe e vou marcar aqui o centro. Eu vou querer marcar aqui, ó. Vem aqui é o centro dele, né? Então eu vou marcar porque eu vou trabalhar só essa parte aqui. Pera aí. Vou pintar só esse rendado, tá? Aqui eu vou fechar também. Sabe que a gente, qualquer descuidozinho, você acaba passando o pincel, né? Então eu vou fechar aqui onde eu vou passar o meu pincel pituar. Vou só fechar aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar meu pincel pituar, utilizando a tinta na covinho, tá? Ó, na covinho. Vou pegar um pedacinho. Eu aqui vou retirar um pouco do excesso. Ó, eu só rodo o pincel e eu venho fazendo isso aqui, ó. Com movimentos circulares, tá? Aqui fora eu venho de leve, suavizando, aperto aqui dentro e fora bem de leve, só pra marcar o meu estêncil fora, tá? Aqui dentro pode ser bem, mesmo apertar bastante, pra deixar bem forte. Aqui pra marcar bem o barrado. Agora aqui bem suave. Conforme vai indo pras extremidades, eu venho com mais suavidade. É, ó, aqui dentro eu posso carregar mais. É muito prático, como eu sempre falo, o estêncil é uma pintura muito fácil, rápida, pra quem não tem habilidade com a pintura ainda, com risco, o estêncil ajuda bastante, né? Ganha uma familiaridade com os pincéis e com as tintas, né, menina? Com certeza, com certeza. E esse rendado aí fica bonito porque ele dá a sua impressão de renda mesmo, né? Nossa, que lindo. É da Litoarte, não é? Isso, é da Litoarte, da coleção Lili Negrão com a vitrine, né? Olha, a nossa Litoarte, que é uma parceira nossa, né? A sua íntima, Bessa. É uma empresa bárbara, está o contato na tela pra vocês, o telefone de contato, que é no Rio Grande do Sul, né, Lili? Mais o site. Então, essa é uma das coleções que eles colocam no mercado, são estêncils da Litoarte, mas tem muito mais, gente, tem trabalhos em MDF. Quando eu entrei no site e fiquei navegando um tempão, é tanta coisa linda, vocês vão se surpreender. E um abração meu e da Lili Negrão pra toda a turma, pra toda a equipe. É que trabalha e que coloca aí a Litoarte no nosso mercado de artesanato, fazendo tão bem pras pessoas de uma forma geral. Ai, meu Deus do céu, Caxias do Sul, pertinho de Gramado. É, ai, que delícia. Fala, e agora, esse naliano que passou aí, né? Adora aquela região. Como é que foi, né? Muito lindo. Litoarte. Litoarte fazendo arte, né? Não é? Eu sempre falo, eu sou suspeita de falar, porque eu sou fã dessa empresa. E muito bacana lançar uma coleção com vocês, né, Lili? Isso, é. Já trabalho com eles há 10 anos. Tem a personalidade, né? 10 anos com eles? 10 anos já com eles. Que bacana. Trabalho como construtora deles, ó. Pra você ver como é super prático, ó. Olha que interessante aquilo que ela disse, né? Conforme vai indo pra extremidade do estêncil, ela vai suavizando o jeitinho de passar de aplicar tinta com o pincel. Então dá um degradê. Aqui uma cor mais forte e aí vai dando essa suavizada. Bárbaro, Lili. E aqui eu fiz assim, olha. Eu coloquei essa ponta assim, ó. Deixando uma pontinha, porque eu deixei o meio. Marquei assim, ó. Marquei aqui. Tá? E unir. Porque depois a gente pode virar o estêncil ao contrário e fazer o mesmo modo que eu fiz aqui, entendeu? Uhum. Aí aqui eu venho, ó. Certinho. Venho novamente com o pincel. Aí eu vou fazer isso, ó. Então, agora eu fiz o mesmo processo, ó. Então, eu pego aqui o meu vinho e venho entrando novamente pra fechar aqui mais essa lateral aqui, tá? Agora, Claudinha, ó, você vê que é super rápido, ó. Muito prático. O que que eu vou fazer agora, ó? Tiro o meu estêncil, ó. Aqui, Claudinha, é o mesmo processo que eu fiz aqui, eu só viro ao contrário e faço aqui, tá? Tá. Agora, nós vamos utilizar desse mesmo estêncil a tulipa. Como que eu fiz? Eu coloquei a tulipa, marquei aqui o meio e coloquei a minha tulipa, ó. Fixei aqui a tulipa. Dá pra fazer um caminho de mesa, né? Ah, jogo americano. Oh, vai sair daí. Jogo americano, é verdade. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, a tulipa, vou pegar um pouco do amarelo, ouro, e vou preencher a tulipa. Preenchi aqui a tulipa. Aí, eu venho com um pouquinho, aqui, ó, do caramelo. Dou a profundidade da parte de baixo subindo. Vou esfumando bem suave pra parte de cima. Aqui, mais escurinho, aqui, eu vou deixando o amarelinho, tá? Uhum. Aí, como eu vou pegar uma tinta mais escura, não há necessidade de eu lavar o pincel. Agora, eu vou pegar o vinho e vou colocar o vinho aqui. Fica tão lindo, eu tô te vendo pintar pelo monitor. A pintura fica parecendo um vitral, Lili. É, né? Espetáculo. É, né? Gostoso, né? Ó. Feito isso, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar outro pincel e vou colocar o verde. Eu vou entrar com verde grama nas folhas. Ó. Eu venho de leve, com a mão bem suave, porque depois eu posso dar uma profundidade, eu vou escurecer mais. Inclusive, eu faço aqui nas cépulas, aqui da tulipa, e nas folhas. Pego um pouquinho mais do escuro, novamente. Aí, eu venho apertando mais aqui do meio, aqui da parte de baixo, ó. E vou trazendo bem de leve, deixando a ponta mais clara, aqui mais escurinho e a ponta mais clarinha. Retiro. Lá, eu fiz três tulipas. Aí, o que foi que eu fiz? Coloquei outra tulipinha aqui do lado. Fiz só a tulipa, tá? Eu fiz todas as mesmas cores, amarelo ou ouro. Você vê que aqui eu vou fazer só a tulipa, não vou fazer as folhas. Ó, entrei com o amarelo ouro novamente. Entro com o caramelo. E aí, eu troco um pouco do vinho. E aí, eu troco um pouco do vinho. E agora, eu entro com o verde nas ceplas. Aqui, ó. Retiro. Vai dar tempo eu fazer o outro? Sim. Então, outro aqui, ó. A outra, outro aqui. Aí, venho novamente com o amarelo. Aqui, eu poderia fazer até se você quer fazer coloridos também, Claudinha. Pode fazer, tá? Uma de cada cor, entendeu? Uma tulipa só vermelha. Aí, pode utilizar a cor que a pessoa quiser, tá? Isso que é bacana. É. Um trabalho que seja diferente do outro, né? Eu optei para fazer todos na mesma tonalidade, né? Muito embora, às vezes, não saia da mesma tonalidade, porque o pincel acaba ficando sujinho, né? Isso, mas é isso que é bacana também, né, Lia? É isso que eu falei, é isso que é o bacana, porque é o que eu falei. É, pintura é que nem cedo, são reações, né? É, hum. Se pintar cedo, são reações, né? Assim, ó. Se pintar também a mão, assim. Ó. Agora, eu vou entrar com o verde. Sai um pouquinho. Vou entrar com o verde. Para fazer as ceplazinhas. Retiro. Aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar o pincel. Esse é o pincelzinho, ó. Nós temos também no kit, né? E eu vou pegar o meu vinho e vou acentuar nas laterais, ó. Vou dar mais uma profundidade, escurecer mais. Eu poderia fechar essas partes brancas, mas eu gosto sempre de deixar. Às vezes, eu gosto de deixar como tal extensio mesmo. Então, porque quando você deixa a parte em branco, fica parecendo o vitral. Pois é. Eu gosto muito desse efeito, entendeu? Uhum. E às vezes, pessoas que ainda não têm aquela habilidade com a pintura, se ela vai fechar, ela acaba se perdendo e não fica aquele trabalho. Então, eu prefiro mostrar assim. Quando eu faço um trabalho mais, assim, com sombras, luzes, aí eu consigo fechar tudo, entendeu? Um trabalho mais bem elaborado. Aqui eu deixo mais simplesinho mesmo, assim. Mas, eu gosto muito de deixar um branquinho. Vou só acentuando, tá? Você vê que fica uma tona, fica, é bem forte, fica vivo, fica bonito, né? E depois eu dou uma luz também. Esse pincel, ele é ótimo pra você trabalhar, entendeu? Uhum. Tô até calma aqui do seu lado, olhando pra você pintando. Ai, que bom. Acalmou o ambiente. Acalmou, né? Todos calmos. Coisinha pouca, vou dando umas nuancesinhas. Ah, que lindo, gente. Ó, ó. Aí, depois de pronto, ó. Vou dando as nuances, fica muito bonito mesmo. Vou tirando, ó. Tá? Aí, o que que eu faço? Limpo meu pincel. Tá? Eu posso até usar o pituá mesmo. Eu vou usar esse mesmo, mas pode usar também o pituá. Aí, eu pego um pouquinho do branco, tiro bem o excesso. Aí, eu faço assim, ó. Uma luz seca. Uhum. Na pontinha, ó. Vou fazer em alguns lugares. Nunca deixei em cima na parte escura, sempre no claro, tá? A luz é sempre na parte clara. Um por vez. Perfeito. Essa é a nossa Lili Negrão. E ela tá tão absorta aqui no trabalho, que a gente nem viu a hora passar, né, Lili? É verdade, é. Lindo, mas com começo, meio e fim, eu tenho... Ah, também a luz seca nas folhagens. Ah, também nas folhas também, ó. Traz uma suavidade, né, Lili? Com certeza. A luz seca, eu gosto bastante.